Fala YouTube, aqui é o GameMora, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o easter egg de Terra Maledicta, o novo mapa da Season 2 dos Zombies. Primeiramente, a gente tem que fazer o objetivo pra ir em direção ao templo, que é onde vai estar esse escudo que vocês podem ver que está flutuando. E vai ter uma fala longa explicando um pouco mais da história do easter egg. Depois disso, nosso objetivo vai ser abrir o caminho em direção ao Speed Cola. Ao retornar, a Verkana vai começar uma fala. Ela vai dizer que tem uma pedra falante perto da fonte verde, que na verdade é o Speed Cola. Vale a pena deixar claro que caso você já liberou o Speed Cola antes de chegar nessa parte do easter egg, você vai precisar fazer outro objetivo pra prosseguir e então conseguir interagir com a runa que eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? Uma dica importante pra vocês, principalmente pra não se perder agora que início de mapa novo, não esqueçam de olhar pro minimapa, pois lá aponta os ícones dos perks e assim vocês vão conseguir se guiar mais fácil pra completar os passos do easter egg. Bom, assim que você interagir com a runa perto do Speed Cola, a Verkana vai abrir um novo portal pra gente cumprir mais um objetivo. Esse dentro do próprio easter egg. Apesar de ser o objetivo dentro do easter egg, é o objetivo normal de purificação, não tem nada de diferente do que a gente já vem fazendo, então basta terminar e voltar pro mapa. Assim que vocês atornarem pro mapa, vocês vão notar que vão ter 4 cristais dourados espalhados ao redor do escudo, nos locais que eu vou mostrar agora. Basta quebrar todos eles e essa energia vai ser levada até o escudo que a gente precisa pra carregá-lo. Bom, agora vai ser a vez do Invictor falar pra gente sobre uma pedra falante da fonte amarela, que nesse caso não é o stamina up, e sim o dano diabólico, que é o perk do Vanguard, que aumenta o dano crítico. Então agora a gente vai em direção ao bazar. E mais uma vez, caso tu não tenha aberto essa área ainda, basta abrir em direção ao perk, não se esqueça de olhar o minimapa. Assim que vocês interagirem com a runa localizada no bazar, a Verkana vai abrir um novo portal para um novo objetivo que a gente tem que cumprir dentro do easter egg. E esse objetivo nada mais é que o novo objetivo agora da sazão 2 do Vanguard Zombies, que é chamado de Sacrifício. Nele, basicamente, tu tem que defender todos os totens que estão espalhados pelo mapa, mas claro, um de cada vez. E fiquem atentos à tela, pois ela vai mostrar qual dos objetivos você precisa estar defendendo naquele momento. E assim que você conseguir defender com sucesso, o escudo de zimador vai ser carregado, e claro, assim que você derrotar também a zabala nessa espécie de mini boss fight, você vai conseguir retornar ao mapa e prosseguir com o easter egg. Agora sim, ao retornar perto do escudo de zimador, ele também vai falar algumas palavras, e depois disso a gente vai conseguir equipar. Só tomem cuidado, porque ele substitui sim o slot de arma, tá? Vocês não vão conseguir carregar 3 armas ao mesmo tempo, ou 2 armas e mais escudo, então tomem cuidado com isso. Assim que vocês equiparem o escudo, a Verkana vai falar novamente, só que dessa vez, de uma pedra falante perto da fonte azul, ou seja, do Quick Revive. Mais uma vez, se vocês ainda não tiverem o caminho aberto, façam os objetivos para desbloquear o caminho até lá. É no mesmo caminho que também vai levar vocês ao Jug, mas claro, nesse caso, a gente tá interessado no Quick Revive, que fica no campo de destroços. E chegando lá, a gente vai ter agir mais uma vez com essa runa localizada, logo embaixo, na frente do perk. Depois de toda a conversa, a Verkana vai mais uma vez abrir o portal, só que dessa vez vai ser o nosso último portal do easter egg. Nesse objetivo, nós teremos como plano de fundo os rounds normais, então recomendo que vocês deixem um zumbi no final do round, já que a gente não vai precisar passar de round para prosseguir com o easter egg. O nosso objetivo aqui é usar o ataque especial do escudo para atingir esses orbes vermelhos que estão flutuando pelo mapa. São quatro ao todo, só que você precisa de um intervalo de 90 segundos para carregar o ataque especial do escudo entre cada vez que você for usar ele. Então, você vai usar o escudo uma vez, esperar 90 segundos para carregar mais uma vez a habilidade, e aí usar no outro orbe e assim por diante. Quando você terminar os quatro orbes, você vai subir até essa colina e vai coletar a página do tomo, finalizando de vez o easter egg. Assim que você se tornar e ir para o mapa principal, vocês vão ver que vão ter várias caixas ali no meio de recompensas, e também vai continuar a explicação, vai continuar por um tempo a explicação da história do easter egg através das falas dos deuses. Espero que vocês tenham curtido mais o tutorial aqui no canal, se curtindo por favor, deixe o gostei aqui embaixo, e também, claro, se inscrevam aqui no canal, não se esqueçam para continuar acompanhando as novidades dos Zombies e também outros tutoriais pela frente. Vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até mais!